Olá a todos os amigos, sejam bem-vindos a Cotelaria Artesanal Peniel. Meus amigos, no primeiro comentário eu vou deixar o link do catálogo. É um link de um WhatsApp, onde você vai ter acesso ao nosso catálogo com foto, descrição, valores e data de agendamento. Tá bom? Qualquer dúvida é só entrar nesse link aí e perguntar a Liliane, minha esposa, ela que atende o WhatsApp e ela vai te dar todas as informações, vai te responder rápido, não vai te deixar te esperando e você vai ter aí acesso também aos nossos modelos. Temos mais de 100 modelos diferentes na nossa linha de produção, no nosso catálogo aqui. Quero começar com essa peça aqui, que é uma V1, uma faca para caça, uma faquinha bem agressiva para caça. Essa foi feita no aço K100, 6mm de espessura. As talas dela estão em roxinho, lindo esse roxinho, um passador para o fiel, um abridor de garrafa aqui, tem um finger grip aqui em cima dela também, para o dedo não escorregar para frente. Um contrafio que não é afiado, uma faca que serve para suas atividades e matérias aí, principalmente para quem gosta de caçar, caça legalizada. Tá bom, pessoal? Essa aqui já é uma V2. É a mesma faca, só que quase a mesma faca, né? Maior. Tem as mesmas funções, no mesmo aço K100, 6mm de espessura, só que uma faca maior. A pessoa tem necessidade de uma faca maior, então, essa é a outra opção. A empunhadura dela foi feita em tapicuru, lindo também, um marrom com preto. Magnífico esse tapicuru, viu? Bonito demais, meu, bonito demais. A gente só trabalha com madeira exótica aqui, pessoal. Essa faquinha aqui é uma skinner, quer dizer esfolar, né? Isso aí é para você esfolar aí, corear, tirar o couro do animal. As minhas skinners, pessoal, eu estava fazendo ela com o desbaste parcial flex, certo? Daqui para baixo. Só que aí, a gente vai aprendendo cada vez mais, né? E vai colocando a cabeça para funcionar. Eu entendi que quanto mais eu subisse, o corte ia ficar, a faca ia ficar mais fina. E o corte ia ficar mais preciso, a faca ia ficar cortando mais. E ia ficar mais leve. Foi o que eu fiz nesse modelo aqui. Subir bem o corte, subir bem o desbaste. Foi full flat aí, pode ver, né? Subiu todo aqui, aqui nem tem nem, aqui só não pegou, só nesse pedacinho aqui só. Daqui para cá está tudo desbastado. A faca foi feita no A51-60, 4 milímetros e meio de espessura. É um desbaste bem agressivo mesmo. Essa faca ficou excelente, ficou leve, pessoal. Deixei as talas também mais finas, a fininha mais isso aqui. Eu dei uma melhorada, né? Nesse modelo de faca que a gente tem aqui, para ficar melhor na hora do uso. Eu gostei demais. Aí fiz essa assim, tem uma diferença aqui entre uma e outra. Você vai ver aqui. E fiz essa aqui. O desbaste está praticamente o mesmo. Qual é a diferença? Vou botar aqui para vocês verem. Mais para cima tem um. Isso. A diferença é, essa aqui eu fiz a parte do ricaço e essa daqui eu não fiz a parte do ricaço. Eu fui fazendo desbaste aqui decrescente, quer dizer, afinando, tirando, diminuindo aqui a quantidade de aço aqui da lâmina para fazer um gestal tape aqui, como se faz de trás para frente aqui, para a ponta da lâmina. Então, essa aqui é a diferença dessa para essa aqui, é só essa aqui. Mas todas as duas facas ficaram lindas, bem feitas. Elas não têm lixamento manual. Essas aqui são todas feitas na lixadeira. Está com percoloreto de ferro. Essas aqui são duas peças que entram na promoção de abril aí com 15% de desconto. A propósito, essas duas peças estão disponíveis. Eu fiz aqui para teste, para ver. Esses dois modelos para ver. E eu vou preferir continuar produzindo nesse formato aqui de baixo com o ricaço. Está bom, pessoal? E vocês que tiverem interesse, está com um precinho excelente. Essas duas peças aqui e a pronta entrega. As duas bainhas dela de clipe. Você pode estar usando aí na sua mochila, pode estar usando no cinto, pode estar usando na sua cintura aí. Aqui, excelente facas para você estar aí no mato com ela. Para quem gosta de caçar, gosta de tratar animal, esfolar animal. Quem trabalha com porco, com carneiro também. Excelente demais essa faca também. E essa aqui é uma faca víbora. É uma faca de combate. Certo? Feita no A51-60. 4 milímetros e meio de espessura também. Uma faca top, muito agressiva, com corte aqui em cima, corte aqui no gume e um serrilhado para ajudar a glacerar. E o cliente pediu para colocar um pegador de panela, um quebrador de arame e ela já vem com passador para o fiel. Ele vai usar com certeza essa faquinha no mato aí também, que dá para usar tranquilamente mesmo. Está bom? Deus abençoe vocês. Entre em contato conosco e faça sua encomenda. Um abraço.